Voltando ao Datafolha, quando você fala uma pesquisa Datafolha já não leva a sério, pesquisa Datafolha, eu nem olho, eu não sei se vocês se lembram gente, na última eleição de 2018, os erros do Datafolha e do Ibope foram gritantes, o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, na pesquisa do primeiro turno, tinha 12% das intenções de Ibope, sabe quanto ele teve? 41! Isso, então, mas é erro ou é manipulação? O povo peca pela falta de memória, sabe quanto o Zema tinha? 20%, 23, sabe quanto ele teve? 42! Isso não é erro né? Gente, isso não é margem de erro de 2%, é de 20%! Datafolha não dá, assim como a economia, a economia é muito fácil ser um bom governo, me põe lá meu presidente, vou distribuir, ano passado sobraram 300 bilhões de reais, de tantos impostos que a gente pagou aqui no Brasil, a gente paga muito imposto, e o presidente usou para pagar a dívida pública, se for um populista, além rouba metade, e outra metade sai distribuindo para os pobres. E aí